A Marília Mendonça, hein? Por essa eu não esperava. Sabe quando a gente era mais jovem? Lá no passado, que eu espero que tenha passado, e a gente ouvia na televisão, em rede nacional, piadinhas das pessoas pretas, frases do tipo, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Nossa, eu tenho até vergonha de pensar que a gente era assim. Esse racismo estrutural foi nos ensinado, está nas entranhas do nosso ser. É por isso que as pessoas falam que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. É para isso, é para a gente se reestruturar, para a gente assumir que sim, que nós fomos ensinados a sermos racistas, mas que a gente tenha agora essa consciência e que a gente precisa mudar. Não só mudar a si, mas mudar o mundo que está por vir, a próxima geração, as próximas gerações. Elas já têm que nascer num mundo onde racismo não precisava nem ser crime, né? Até porque não devia nem existir, mas tem que nascer num mundo onde racismo precisa ser punido com coisas muito severas mesmo. Agora, esse tipo de preconceito enraizado, estrutural, ele não é só, não acontece só com pessoas pretas. Nós, por exemplo, que somos pessoas trans, lindas, maravilhosas, até a página 2, né? Porque também somos, constantemente, todos os dias, guiada. Como se fôssemos palhaços num circo, para as pessoas darem risada. E as pessoas não param para pensar que há sentimento aqui dentro. E que nós temos uma mãe que pode estar do lado ouvindo a sua risadinha, que pode estar te assistindo. Não é, Marília Mendonça? Foi exatamente o que aconteceu dias atrás. Marília Mendonça, numa live, eles começaram a rir, mas dar gargalhadas, por causa de um componente da banda, que, teoricamente, teria passado por uma boate LGBT, que é IA+, em Goiânia. E aí, a gente ouviu comentários do tipo, lá ele beijou a mulher mais linda da vida dele, se referindo a uma mulher trans. E a gargalhada foi imensa. Pode parecer engraçado, mas imagina eu e minha mãe assistindo a isso. A minha mãe olha para mim e pergunta, não entendi a risada. Eu olho para a minha mãe e falo, é normal. Normal? Isso tem que deixar de ser normal, então, gente. Rir das pessoas não pode ser uma coisa normal. E olha que triste, nós estamos tão acostumados que nós normatizamos a piada. É como se fosse uma piada que a gente tem que fazer mesmo, porque é normal rir das pessoas trans. Assim como os pretos lutaram contra o racismo e hoje isso é crime, rir de uma pessoa trans é como rir de um preto. Por que você vai rir porque a pessoa é preta? Por quê? Qual é a graça? Qual é a piada da pessoa preta? Bom, essa semana em Brasília, um rapaz dentro de um bar chamou um outro homem de macaco. Só que esse homem, esse rapaz, não sabia que esse homem, esse macaco, era um delegado. O que aconteceu? Imediatamente o rapaz foi preso e agora está com tornozeleira eletrônica, porque não pode ficar na cadeia pela pandemia. Pagou uma fiança de apenas 3 mil reais e foi solto. Não tem que ser solto, porque tem problemas aqui fora e tem problemas lá dentro igual. Deixa essa figura mofar na cadeia. Agora, a Marília Mendonça rindo de trans. A Marília, que decepção. Que decepção. A minha mãe não ficou feliz com a sua risada. Eu não me senti bem com a sua risada. E cada vez me sinto menos representada por pessoas como você que eu gostava tanto e que eu achava que era... cantava o amor. Quando você separou aí, que foi chorando, pedindo respeito pelas pessoas, um respeito que você não soube dar. E você é formadora de opinião. Pra vocês é normal. Porque agora a vida de vocês segue. Como se não houvesse amanhã e como se não existisse o que vocês falaram ontem. Foi só uma piada. Só que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Pra você a vida continua. Hoje, a vida para pra uma de nós. E a culpa é de quem? Não. Eu não tô jogando a culpa toda disso em cima de você, Marília Mendonça. Não tô. Mas a culpa é de todo mundo que participa desse preconceito estrutural. Pessoas que acham que fazer piada de mim só porque eu sou trans é legal, é normal, é engraçado. Não tem graça. Aliás, não tem nenhuma graça. Do lado de cada caixão tem uma mãe chorando. E um pouquinho de culpa de cada um que riu, que faz piada e que acha que nós somos uma chacota. Nós não somos uma chacota. A gente trabalha, a gente luta. Muitas de nós não têm oportunidades no mercado de trabalho e se veem obrigadas a se prostituir. E não é por opção. É porque os boletos vencem, o estômago ronca e o corpo precisa de um combustível chamado alimento. Precisamos de um lugar pra morar. E vocês? Fazendo piadas. Ajudar que é bom? Não ajuda, né? Procurar uma ONG que acolhe mulheres trans em situações de vulnerabilidade, isso você não ajuda, né Marília Mendonça? Isso você não procura, né? Mas fazer piadinha é legal. Bom, a internet, graças a Deus, tá aí dando voz a todas as pessoas. E a Marília Mendonça, imediatamente após a live, já foi cair na boca do povo taxada de transfóbica. Ela pode até bater no peito agora, pedir desculpa e falar ah, não, eu não sou transfóbica. O problema é que ela não tem ainda a consciência de que é transfóbica, de que é senhorofóbica, porque rir da classe LGBT não tem a menor graça. Não quero que a gente vá linchar a Marília Mendonça. Eu só quero que ela perceba que formadora de opinião como ela é, ela tem mais do que a obrigação de dar um exemplo. ela tem uma legião de fãs da classe LGBT. E essas pessoas precisam ser contempladas. Essas pessoas precisam ser respeitadas. É inaceitável uma brincadeira dessa vinda de quem veio. É quase um insulto pra gente. É um insulto. Bom, Marília Mendonça, eu tenho certeza que lá no fundo você não é uma pessoa do mal. Você não é diretamente o inimigo a ser combatido. Óbvio, você não é. Mas você precisa saber que a sua fala é o combustível para as mentes maldosas. que acham que sim nós somos uma aberração e sim precisamos ser tratados com preconceito, com risadas, com piadas. O que você disse, o que você riu, o que você participou junto com a sua equipe só é o combustível para que as pessoas matem se tiverem vontade de matar, zombem se tiverem vontade de zombar, batam se tiverem vontade de bater. O que vocês fizeram assina embaixo de todas essas atrocidades. É essa consciência que a gente quer que você tenha. Não é linchamento virtual, não é cancelamento, não vou te cancelar. Eu gosto de você, eu gosto da sua voz, eu admiro a sua música e vou continuar admirando. Mas o que você fez foi assim, um desserviço e a gente tem que te informar. eu estou aqui na intenção de tentar te reeducar para que você não só não cometa mais esse tipo de brincadeira porque nos ofende, nos agride e alimenta toda a violência contra nós, mas também para que você reeduque as pessoas que te seguem, os seus fãs. Fica aqui o meu carinho por você porque eu sei que você não é uma pessoa do mal, mas você precisa saber que nós estamos precisando é de amor, como você mesma diz em várias músicas. É isso. Por hoje eu fico aqui com a minha decepção, mas vai passar, né? A gente supera. Que bom que o mundo está recheado de pessoas que não perderam a capacidade de se indignar com esse tipo de brincadeira. Estamos juntos, né? Grande beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.